Olha, o assunto não poderia ser outro para começar o Jornal Local, né? A capital do país vai enfrentar o primeiro racionamento de água da história. O rodízio de interrupção de abastecimento vai atingir 1 milhão e 800 mil pessoas. Isso significa 65% da população. E o motivo é esse aí, a barragem do Descoberto. Ela está secando. O nível de operação do reservatório está hoje com 18,85% da capacidade total. E nunca chegou a este patamar antes. São Pedro também não ajudou muito. Choveu muito pouco e a previsão é continuar assim. Tempo seco e quente, o que é péssimo e insuficiente para aliviar a crise hídrica que o Distrito Federal enfrenta. A água não chega ao nível do vertedouro há quase um ano. Das seis bombas do reservatório, apenas uma está funcionando porque não há água suficiente.